Fala, meu cachorreiro! Se você está assistindo esse vídeo, é porque você sonha em ter aquele cachorro de cinema, que ao você pedir um simples comando, ele te atende na hora. Eu desenvolvi um programa de aulas, para que pessoas comuns consigam adestrar e elas mesmas colocarem os comandos de obediência. Método esse, com um passo a passo detalhado e super simples, rápido e fácil de ser aplicado por você. Chegou a hora de garantir a sua vaga, pois qualquer outra decisão que você tomar, a não ser clicar no botão aqui embaixo, não vai ser uma decisão inteligente, percebe? Bom, então agora é a hora. Clica aqui embaixo e a gente já se vê na primeira aula.